Thiago Silva, zagueiro de nível mundial e ídolo do Fluminense, pode estar de malas prontas para voltar ao Brasil. Mas tem o Chelsea aí no meio, será que vão liberar o monstro? Temos muitas notícias aqui para discutir sobre esse assunto, então vambora, mete e marcha, vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, igual a você. Se você está chegando aqui no canal agora, se inscreve, cara, é o canal mais novo sobre futebol brasileiro que tem aqui no YouTube. Então, aqui a gente fala sobre tudo de futebol do Brasil, dá uma conferida nos outros vídeos do canal e vem reforçar o nosso time, você vai se amarrar. E eu queria agradecer a todo mundo também que se inscreveu, que a gente bateu a meta de mil inscritos no canal, muito obrigado, galera! Thiago Silva, zagueiro de 38 anos da seleção brasileira, jogou as últimas 4 Copas do Mundo pelo Brasil, pode estar voltando em breve aqui para o Brasil para jogar no Fluminense, onde ele é muito ídolo, ídolo da gente, ídolo do tricolor. Thiago Silva está dizendo que vai voltar para o Fluminense desde que ele saiu, lá no final de 2008, quando ele foi para o Milan, ele está falando que um dia vai voltar para o Fluminense. E foram passando os anos, passou um, passou dois, passou dez, temporadas e mais temporadas, saiu do PSG, não voltou para o Fluminense, fechou com o Chelsea. Foi campeão da Champions, mas resolveu ficar no Chelsea até a Copa do Mundo. Depois, renovou mais um ano e foi deixando para depois a volta ao Fluminense. Mas agora, nesse ano, nos últimos meses, a gente tem umas notícias mais concretas e menos rumores da volta de Thiago Silva ao Fluminense. Acabou de sair uma matéria, saiu hoje, no jornal inglês The Telegraph, um jornal de renome lá na Inglaterra, dizendo que o Chelsea não vai se opor à volta do Thiago Silva. Não vai cobrar multas, vai romper o contrato amigavelmente. Thiago Silva que tem contrato com o Chelsea até o meio do ano que vem, 2024. Mas o clube inglês disse que não vai dificultar a volta dele ao Fluminense. A janela do meio do ano que só abre no dia 3 de julho, então o Thiago Silva chegaria para a disputa ali só das oitavas de final da Libertadores. Pois, a fase aguda das competições, seria oitavas da Libertadores, provavelmente quartas da Copa do Brasil, caso o Fluminense ainda esteja, passe do Flamengo nas oitavas. Pegaria também a segunda metade do primeiro turno do brasileiro ainda e o segundo turno inteiro, então vai jogar o que importa do ano. O jornal, o Telegraph, abordou esse assunto porque nas últimas semanas tem se falado muito disso aqui. Principalmente depois da eliminação do Chelsea na Champions, caiu para o Real Madrid. E o Thiago Silva deu aquela entrevista dizendo que aquele era o último jogo dele de Champions League, que ele não ia jogar mais. E ele também disse nessa mesma entrevista que a vinda do Marcelo ao Fluminense tocou o coração dele. O Chelsea também anda muito mal das pernas no campeonato inglês desse ano. Está na 11ª posição da Premier League, de 20 times, faltando só 4 jogos para acabar. Então o Chelsea não vai se classificar para nenhuma competição europeia esse ano. Nem para a Champions, nem para a Europa League e nem para a Conferência League, que é uma terceira competição europeia que a UEFA criou há pouco tempo, como se fosse a terceira divisão da Europa. Nem isso o Chelsea vai se classificar. Nas últimas semanas o Marcelo vem fazendo um lobby muito forte para a volta do Thiago Silva, postando foto de chamada de vídeo com ele no Instagram, comentando no Instagram da mulher do Thiago Silva que o muro está baixo, que é para ela voltar logo para o Brasil. O presidente do Fluminense disse em entrevista recente também ao podcast Cheguei, do narrador José Carlos Araújo, o garotinho, que só depende do Thiago Silva, a volta dele, que o Fluminense vai receber de braços abertos. A operação financeira já está montada, o Fluminense já tem como pagar o Thiago Silva, já está lá separado no orçamento do Fluminense. E galera, essa foi a primeira vez que veio uma matéria vinda da Inglaterra, vinda de onde o Thiago Silva está, que está dando a entender que o Thiago Silva vai voltar, que o Chelsea está inclinado a liberar ele, até porque o Chelsea, como não vai disputar nenhuma competição europeia, vai ter que diminuir os gastos na próxima temporada e o salário do Thiago Silva é muito alto lá, um dos maiores do clube, então eles vão ter que realmente diminuir essa folha salarial lá. Agora, não é informação, é a minha opinião. Então, dessa vez, o Thiago Silva tem tudo para voltar para o Fluminense e eu diria mesmo que ele volta agora, no meio do ano, para buscar essa Libertadores que deixou escapar lá em 2008. Vamos ver o que vai rolar nos próximos dias. Então, essas são as notícias atualizadas sobre a situação do Thiago Silva. Vamos acompanhar tudo aqui no canal. Se inscreve para não perder nada, para não perder as melhores informações sobre o futebol, sobre o Fluminense também. Muito obrigado por ficar até esse momento aqui comigo. Deixa aquele like maroto aí para me dar aquela força, aquela moral. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou!